Génese Mete-se pelas copas das árvores Canta com os pássaros E corre com os ribeiros Que vêm e não se sabe de onde E vão para onde não se sabe O poema conta como tudo é feito Menos ele próprio Que começa por um acaso cinzento Como esta manhã E acaba, também por acaso Com o sol a querer romper